E uma das formas de minimizar esses e outros problemas é a prática de atividades e exercícios físicos. Nas últimas semanas, o Jornal Cidade tem exibido uma série de dicas preparadas pelo professor Rodolfo Oliveira Raimundo, que é o apresentador do programa Qualidade de Vida, exibido aqui na TV Princesa. Acompanhe o episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem? O exercício de hoje, vou focar principalmente aos idosos, para fortalecer o seu sistema imunológico, ganhando funcionalidade aí nos seus movimentos. Todo mundo pode estar fazendo, mas hoje é específico para os idosos. Vamos usar uma cadeira, vamos sentar, lembrando que as pessoas são diferentes umas das outras, sentir qualquer desconforto para o exercício. São vários exercícios que eu vou estar passando aqui, mas pode estar fazendo somente um desses exercícios, repetir várias vezes, para estar atrapalhando aí a questão da parte física e cuidando da saúde. Primeiro exercício, coluna reta, lateral. Tenta com a mão no chão, se não conseguir, desce o passo possível. Isso, esse é o movimento. Coluna reta, olhando para frente. Muito bom. Próximo exercício, coluna reta, joga o braço para frente e volta. Muito bom, estira e volta. Isso, muito bom. Muito bacana. Agora o exercício perna paralela, onde eu volto a acompanhar, monta do pé. Vou carregando, monta do pé, isso. Para cima e para baixo. Coluna sempre reta. Muito bom. Segundo a mão no lateral, estica a perna para frente. Isso, e volta. Coluna reta, para frente e volta. Muito bom. São exercícios simples, todo mundo dá para fazer, mas lembra que sempre é importante procurar o professor de orientação física para estar adaptando a algum tipo de exercício. São exercícios que você pode fazer reflexões mais alto, quando repetir várias vezes, pode estar otimizando o tempo quando estiver assistindo televisão, movimentando o corpo para a gente fortalecer o nosso sistema monológico. Para estar combatendo, se acontecer no futuro, se alguém pegar algum vírus. Então, fica a dica para vocês aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.